E aí G-dance, solta suas bravas, solta suas bravas, solta, solta É o teu corpo, tá brincando? É mulher, só amor, hein, só amor, uma voz rosa É meu modo de G-I-L, apenas se amarra Foi no baile que eu me apaixonei Eu não vi o que eu liberei Vai, libera, vai, libera, libera para o novinho, cozinha xerêca Vai, libera, vai, libera, libera para o novinho, cozinha xerêca Perce novinha, senta pra valer Se sinta-se à vontade, aqui no baile a roda é essa E na favela tem liberação de tcheca Aqui no baile tem liberação de tcheca Senta, rebota, na pica se arrebenta Na favela aqui no baile tem liberação de tcheca Com comédia? Tu tem peito de aço? Não, né? Então coloca o corente que os mais falados tá com o pente cheio Só pedrada, só aço bandido Caralho, a cara do creme Vai menina Quebra por cima Vem por cima Vai menina Quebra por cima Vem por cima Vem por cima Vem por cima O DJ RN Calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Essa aqui é foda, essa aqui é braba Ah, 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 ah Ah, mole, só couro, hein Só couro pra gostosa É meu bando DJ RN Apenas se amarra Foi no baile que eu me apaixonei Pro novinho que eu liberei Vai libera, vai libera Libera para o novinho Cozinha checa Vai libera, vai libera Libera para o novinho Cozinha checa Perce novinha Senta pra valer Se sinta a sua vontade Aqui no baile a hora é essa E na favela Tem liberação de checa Aqui no baile Tem liberação de checa Ei, G-dance Tá foda minha mãe Ativou o modo putão das arábias, né? Tem liberação de checa Eu gosto quando tu vem rebolando Por cima da minha vida Vai menina Eu gosto quando tu vem rebolando Por cima da minha vida Vai menina Vai menina Quebra por cima Vem por cima Vai menina Quebra por cima Vem por cima Vem por cima O DJ RN Sabota elas porque elas são granha Vem se elas doidonas de balinha e de maconha E depois que elas entra na banda Bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda RN sabota elas O Thiaguinho sabota elas Arraste ela pro pique Mete o piu na cascadela Arraste ela pro pique Mete o piu na cascadela Calma aí, calma aí, calma aí Essa aqui é fora, essa aqui é brava Só não anda É, é, é Que beijo gostoso Só não anda Lembrei da noite passada Só não anda É, que foda gostosa Só safada É, que foda gostosa É, que foda gostosa É, que foda gostosa